70 gramas, deixa eu só corrigir aqui pra mim ver se é isso mesmo 70 gramas de amido 420 gramas de farinha 140 gramas de açúcar, pode ser da sua preferência, tá? Agora eu vou utilizar um ovo, tá? Vou estar utilizando aqui um ovo e 200 gramas de margarina Você vai utilizar margarina com sal mesmo, não tem problema Então aqui, vou tirar esse daqui já Tá? Vou pegar uma colherzinha aqui Conseguiu, Bel? Aí tem que fixar, tá? Aqui, ó Mas é que só dá pra fixar só um? Não, poucos Ó, 200 gramas de margarina Tá? A Cidelsina perguntou por que não tem anúncio no YouTube, nas suas receitas, lá no Niquei Não tem anúncio No YouTube? É Porque o YouTube é quando a pessoa recebe dinheiro, tá? Aí é... É uma tipo... É um patrocínio com o YouTube, tá? Eu não cheguei ainda nesse ponto do YouTube me pagar Então por isso que o meu canal do YouTube não tem propaganda, tá bom? Ó, 200 gramas Essa receita aqui dá pra fazer bolachinha, tá? Também Aquelas bolachinhas recheadas Agora eu vou quebrar o ovo aqui Meninas, mas é encomenda Por isso que minha mãe tem que usar máscara É, eu tenho que... Gente, me desculpa, mas eu tenho que colocar máscara, tá? Eu sei que não dá pra entender muito bem Tá dando pra entender? Tá? Depois eu tiro a máscara Que eu fizer a massa, eu tiro a máscara, tá? Ó Vou mexer Ó Coloquei uma água ali pra fazer um salgado E aqui eu tô fazendo Vou fazer uma porta de morango, tá? Como eu faço pra compartilhar no Instagram? Só você copiar o link Que dá de alguma postagem minha Tem três pontinhos em cima, não tem? Do lado Tem Achei que dá pra compartilhar dele Não Aí você clica com aqueles três pontinhos e copia o link Deve ter uma outra forma, mas eu só sei assim Ó Não precisa colocar mais nada Tá? Elas disseram que estão entendendo assim que você tá falando Tá entendendo? Então tá bom Mostra aqui, Bel Dá pra ver Dá pra ver? Tá Meninas, essa massa é aquela massa podre, tá? Ó Quanto mais você mexe ela, mais ela vai dar ponto Ó Essa massa vai ficar um pouquinho na geladeira Enquanto a gente faz a nossa massa de Como fala? De salgado, tá? Ó Aparece todos mesmo? Que fixou? Aparece, por quê? Tipo, eu tinha colocado no YouTube Aí eu fui colocar no Instagram Não entrou? Acho que saiu do YouTube e ficou só no Instagram Acho que não Onde eu... Aí já Ficou do Instagram aqui agora Não, mas acho que fica assim Ó No lugar da manteiga pode usar banha? Essa receita, gente Eu nunca fiz com banha, tá? Você pode fazer Pode tentar, tá? Eu nunca fiz Ó, Bela Vê o que ele quer, hein? Ó Tá vendo? Que massa bonita Ó Vê o que ele quer Legenda Adriana Zanotto 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 Olha, eu faço assim, eu deixo de um dia pro outro, tá? Não tem problema, nesse calor não tem problema É, mas não pode passar desse tempo, tá? Porque depois ele tem que ir pro congelador Tá lá embaixo, não perde embaixo, filho Gente, faça, vocês vão se apaixonar, rende muito Porque a carne moída também tá muito cara, tá? Olha, vai picando, tira a parte de cima E vai colocar aqui, ó A Carmen disse pra você mandar um beijo pro Isaac Gabriel Um beijo pro Isaac Gabriel Ó, vamos mexer aqui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto